Música Tudo bem, terminou aqui em Sete Lagoas, mais uma grande partida. A equipe de milagres, o Boston CFC Brasil, enfrentou o Berges. Na Arena do Jacaré, na cidade de Sete Lagoas. A partida válida pela quinta rodada da competição começou às 11 horas da manhã e foi bastante disputada com muito sol. O primeiro tempo, terminando com empate em 1 a 1. No segundo tempo, o Boston CFC aproveitou uma oportunidade e marcou mais um golaço com o jogador Redan Melo, saltando à frente do placar na reta final. E a partida terminou com a vitória do Boston CFC pelo placar de 2 a 1. Nesta rodada, a equipe permanecendo em segundo lugar na classificação da Chave C. Mandir, chegou, descansou e fez o dever de casa bem feito. Importante essa vitória de hoje? Muito importante, muito importante. Suada, né? Suada, mas suada mesmo. Mas graças a Deus a gente conseguiu o resultado, a gente conseguiu levar a decisão para dentro de casa. Tem o confronto dos outros adversários, dependendo do resultado a gente já vai estar classificado. Mas independente de qualquer coisa, a gente sabe que tem uma decisão na próxima partida em casa. Descansar agora e aproveitar essa vitória. Tudo bem, Renan, autor do gol do Boston aqui. Um dos gols, né? Emocionado com o gol, né? E de repente isso é o espírito esportivo, é o espírito do atleta. Primeiramente agradecer a Deus pela vitória, pelo empenho de todos. Um jogo difícil, num horário bem atípico, onde o sol é o dobro da dificuldade no calor. Mas agradecer a Deus pelo empenho de todos, o espírito da equipe, todos de parabéns. E o gol é fruto do trabalho. Graças a Deus saiu numa hora importante. Tinha deixado de fazer no primeiro tempo e vim pedindo a Deus para me dar mais uma oportunidade de ajudar a equipe com o gol. Deu para sentir a sua emoção depois do gol ali, né? Sim, sim. Estava precisando desse gol, cara. Estava precisando desse gol. Tinha tido algumas oportunidades e não feito. Pedi a Deus para me dar mais uma oportunidade. Minha namorada está grávida. Então, desejar esse gol a ela, a minha filha Alice, que está para ser mês que vem. E a todos os meus familiares. Milagres, é muito bom isso e hoje partindo com essa vitória muito importante. Ganhar, ganhar é muito importante, né, Théo? Ganhar é sempre importante, principalmente pelas nossas pretensões dentro da competição. É um campeonato onde só classificam dois, da chave. Então, hoje nós temos uma parte importante para essa classificação. Agora vamos ver o resultado amanhã. No confronto entre o Neon Lusiense e o Baladar, o Baladar joga em casa. Tem uma equipe que está muito bem montada, vem fazendo bons jogos, uma competição. E vamos ver o que vai dar o resultado. Mas, independente do resultado, a chance de classificação continua nas nossas mãos. Para aguardar o torcedor, chamar o torcedor para estar conosco lá. Tem muito assunto também, né, Milagres? É importante a presença da torcida, da torcida organizada e dos torcedores da cidade também. Sem dúvida, sem dúvida. É importante essa energia, que o torcedor possa comparecer no próximo domingo, lá na nossa casa, no JK. Possa levar essa energia. Porque, independente do resultado de amanhã, entre os dois adversários, no domingo nós jogaremos ou para galgar o primeiro lugar do grupo, ou pela questão da classificação. Mas o bom é que estamos saindo aqui agora de 7 de agosto com os três pontos. Dentro da ótica da partida, não fizemos uma boa partida. A gente pode render mais do que a gente está rendendo. Mas tem vários fatores que aí inserem com relação à atuação. Aos sete minutos, o atleta adversário bateu com a cabeça para o nosso zagueiro. Então, teve um início de convulsão dentro do próprio jogo. Ficamos esperando a ambulância sair e voltar por mais de 30 minutos. Aí o sol está muito quente, lógico que está para os dois. Mas essa quebra de ritmo toda, quebra de aquecimento, quebra de ritmo de jogo, isso tudo influi negativamente para o andamento da partida. Tudo bem, técnico do sub-20, André Sacramento está aqui auxiliando o Milax. Importante ver que o Boston chegou, descansou e fez o dever de casa bem feito. Só que agradecer. É um jogo difícil, um jogo com horário que tem que se rever. Os atletas muito desgastados, dando o máximo de cada um. Mas felizmente a gente conseguiu o resultado aqui 2x1. E agora esperava ver o resultado de amanhã do jogo do Valadares e do Santa Luziense. Para ver se a gente já consegue a nossa classificação antecipada. Bom, um dos grandes responsáveis pelas vitórias é esse aqui. O treinador de goleiros, o Digão, de Carangola para o Boston. E aqui ficou, né? Depois de grandes times, ter passado por grandes clubes. Digão, é importante ver que o Boston está indo no passo a passo com as graças de Deus. Graças a Deus a gente está conseguindo seguir firme no trabalho. Mas não tem nada ganho, não tem nada garantido ainda. Mas com muito trabalho, muito empenho, a gente, se Deus quiser, vamos conseguir fazer uma grande campanha nesse campeonato. Tudo bem, o Jackson e o Guilherme também torcendo para o Boston. Uma história que vocês estão acompanhando, né? Por quê? Vemos o irmão dele aqui, né? Que trabalha no time, o Gustavo, no roupeiro. Aí vem a prestigiar o Boston aí. Vitória bacana. Estão acompanhando todos os jogos do Boston. Acompanhando todos os jogos pelo link e tal. Seguindo no site. Acompanhando o meu irmão realizar esse sonho de trabalhar no futebol profissional. Graças a Deus o Boston abriu a porta para ele aí. Uma pessoa muito boa, né? Muita amiga de todos ali. O pessoal precisa de gente assim para tudo crescer, né? Tem que ser união, né? União. Exato. Ele é bem querido no grupo, dá para ver que o pessoal gosta bastante dele. Ele está gostando bastante, está realizando um sonho. Muito obrigado ao Boston. E aí a torcida está crescendo bastante para esse lado de Belo Horizonte, gente. Está difundindo o time do Boston lá em Belo Horizonte, né? Que uns dias já tem uma torcida organizada de Belo Horizonte aí. E vai ser bacana, né? Com certeza. Valeu, valeu. Obrigado. Também falando com a gente, o Mano está aqui no campo torcendo, torceu o tempo todo, né? Gustavo, fala para mim que maravilha ter isso aqui. E gente que torce aqui também na região metropolitana. É, graças a Deus é muito importante o apoio da família, dos amigos nesses momentos. E a gente junta a nossa família do Boston junto com a família da torcida. E vamos juntos em busca do acesso. Estão buscando já organizar uma torcida bacana por aqui afora. É, o Boston vai criar a torcida pela Minas Gerais inteira. Onde que a gente passar, a gente vai arrastar a torcida agora. Diretor do Boston Ciro, Alberto Oliveira, está aqui em Sete Lagoas, acompanhando. E com vitória é melhor ainda. Com certeza. Boa tarde a todos. Foi uma vitória suada, né? Muito difícil o jogo. Mas graças a Deus a gente conseguiu esses três pontos que a gente precisava muito. E agora é seguir em frente para pensar no próximo adversário na semana que vem. Era o final dessa fase. Isso é importante, essa vitória. Com certeza, com certeza. Muito importante. Muito quente hoje, muito calor, né? Viagem longa. E a gente conseguiu esses três pontos aí. Agora é começar a semana com tudo para enfrentar o próximo adversário em casa. Valeu, valeu. Tchau.